Música 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 Ele faz a vida, como se torneu Muitas ruas e mudanças Morta sobre a terra O milagre paraíso é normal 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 E com nada, e com a minha vida E com nada, na minha vida Eu não sei, eu não sei Eu não sei se eu e não peço a minha vida Eu não sei se eu tô lá Eu não sei se eu tô lá Amém. Amém.